Galera, informativo para vocês rápido 14 do 9 vai ser o sorteio da câmera E um agradecimento Eu quero agradecer a todos os inscritos que vêm do canal do Carlinhos Para o Youtube Infornet TV A estrela desse canal é vocês galera Eu vou fazer um sorteio depois do sorteio da câmera Vou fazer um sorteio só para os meus inscritos Esse é um canal que quem acompanha a gente também ganha Os assinantes que acompanham a gente Os inscritos que acompanham a gente Também vai ganhar Esse é um canal que veio para revolucionar o Youtube Se inscreva no Youtube TV Vamos para o Carro Vlog galera Seja bem vindo, muito obrigado a todos E aí galera Vocês estão no canal Youtube Infornet TV Hoje Carro Vlog Para vocês Carro Vlog galera Quarta nossa videoaula Sexta Game Se inscreva no Youtube TV galera Esse é o vídeo Fique com o Carro Vlog E aí galera Vocês estavam pedindo para eu mostrar o painel do carro Tá bom Vou mostrar aqui para vocês Tá bom Isso aqui é um Jack J6 Tá bom Aqui Aqui é o som Aqui eu mostrei para vocês galera Então tá bom Se inscreva no Youtube TV Vamos voltar para o Carro Vlog Tá bom Um abraço para vocês galera Se inscreva no Youtube TV Voltar para o Carro Vlog Olha o trem galera Caraca Olha o trem galera Caraca Olha o trem galera Caraca 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 Infornet TV, sábado, carro vlog, quarta, nossas videoaulas e sexta-feira, gameplay, galera, queria conversar com vocês, galera, estamos na BR-040 em Valparaíso, sábado, no próximo carro vlog, no sábado, a gente vai fazer um vídeo diretamente de Brasília mesmo, esplanada dos ministérios, para aquele lado lá de Brasília, para vocês terem o conhecimento do ar. Hoje o vídeo da gente vai ser uma conversa, eu queria que vocês opinassem no canal, se vocês preferem, quarta-feira, nossas videoaulas, sexta-feira, um vídeo de game, ou vocês não querem que esteja esse vídeo de game, eu sou quarta, nossas videoaulas e sábado, carro vlog, quero deixar essa enquete para vocês, se vocês gostam de vídeo de game, ou se só deixam dois vídeos na semana, tá bom, galera? Queria que vocês opinassem sobre isso, e só para o nosso passeio hoje, eu quero deixar mais ou menos para vocês, a gente está em Valparaíso, né? Incrível, uma coisa que eu vou mostrar para vocês que eu acho incrível, a gente vai passar agora a placa da divisa, como eu já fiz um vídeo da placa da divisa, a gente vai passar a placa da divisa, a gente vai entrar no Distrito Federal agora, certo? Vamos entrar no Distrito Federal, só uma coisa assim que eu acho, caraca que eu fiquei assim, poxa, olha, estamos indo no Distrito Federal, aí virando esse viaduto e descendo, a gente vai estar no Goiás de novo, uma coisa que eu não entendo, tá? Olha, novo Gama, Goiânia, retorno, mas Goiânia é longe daqui, tá bom? Não sei se a câmera está focando, pois é, Brasília, Gama, Goiânia, então o que acontece? Aqui, galera, não especificamente aqui, que aqui eu não sei, aqui ninguém sabe se é DF ou se é Goiás, se a gente passar aqui, vou passar por esse caminho aqui, vou passar por esse caminho aqui, vou passar por esse caminho aqui, pronto, aqui, aqui já é Goiás, um lado, um lado é Goiás e o outro lado é DF, incrível, vocês estão vendo aí na pista, né? A gente vai descer aqui a pista agora, a gente vai andar em mão dupla, tá? Esse lado aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora, deixa eu pegar aqui, passar esse retorno aqui, uma coisa incrível. Esse lado aí da pista, onde é que está esse negócio de coco, vendendo coco, é DF, e do outro lado da pista, é Goiás, então a gente, assim, essa divisa do Goiás com o Distrito Federal, ela é um pouco complicada, a gente não entende, né, se está no DF, se está no Goiás, mas é desse jeito, um lado é Goiás, outro lado é DF, a gente anda aqui, ninguém sabe se é DF, Goiás, mas não, desse lado do coco que passou, é DF, do outro lado da pista é Goiás, tá bom? Eu volto agora com vocês, pra o vídeo não ficar muito longo, eu volto com vocês de novo, Gama Goiás, e vou no Gama DF, tá bom, galera? Um abraço, se inscreva no YouTube TV, e vocês decidem se três vídeos ou dois vídeos, um abraço. E aí, galera, vou mostrar pra vocês o setor industrial também do Distrito Federal, tá bom, galera? Onde é que fica as fábricas? Pulmã, fábrica de pão, diversas fábricas, tá bom, galera? Tô me locomovendo pra lá, tá bom? Se inscreva no YouTube Infornet TV, galera! E aí, galera, estamos no setor industrial do Distrito Federal, vou mostrar pra vocês aqui, ó, Aqui tem duas fábricas, tá bom? Aqui é a fábrica Comércio Alvorada e da Pulmã, tá bom? Aqui, ó, de frente aqui pra placas, pra vocês verem aqui a placa, tá bom? Então vamos lá na fábrica da Pulmã. Fábricadão! Não vou mostrar as outras fábricas pra vocês, galera, senão o vídeo vai ficar muito grande mesmo, tá bom? Uma fábrica aí, vocês já estão visualizando a fábrica. Tá bom? Setor industrial do gama, aqui tem fábrica de calçado, refrigerante, de tudo, galera. Então, esse aqui foi um videozinho, sábado, do carro vlog. Espero que vocês gostem do nosso canal. E sábado a gente vai fazer um vídeo, no próximo carro vlog, a gente vai fazer um vídeo lá em Brasília mesmo, tá bom? Então tá bom, galera. Fica agora com a palhinha agora do shopping lá, do passeio do shopping. Um abraço! Galera, outro comparativo pra vocês. Ó quanto tá a gasolina aqui. Goiás. E aí, é mais barato, mais caro? Como é que é, galera? Deixa a descrição no vídeo, tá bom? Se inscreva no YouTube, Infornet TV, galera. Um abraço! Fica uma palhinha agora, no shopping, tá bom? Passeio no shopping. Um abraço! Galera, espero que você tenha gostado do carro vlog. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.